Você sempre deve testar os requisitos e não o código. Na maioria das vezes, os devs focam em fazer teste em cima do código. Ah, porque eu tenho que pegar esse fonte aqui e testar. E porque eu tenho que testar esse if, eu tenho que testar esse loop, eu tenho que fazer teste. Eu sei, até deixei aí a controvérsia sobre isso. Em alguns momentos, talvez você precise fazer um teste de código de fato. Olhar para o código, dar uma sapiada ali e ver o que vai, o que não vai, se passa por esse if, se não passa. Mas depende do foco do teste. Se você está fazendo um teste de cobertura, que é uma intenção diferente de fazer teste de unidade, talvez você sim tenha que fazer um if. Ah, estou dando manutenção no legado. Eu não sei exatamente como o legado funciona ainda. Você vai focar em teste de cobertura. E aí o teste de cobertura vai te trazer entendimento sobre o código. Entender o que o código faz. Mas geralmente a mão tem que ser ao contrário. A menos que você só mexa com o legado. Mas se você está fazendo uma coisa nova, se você está mexendo, alterando uma funcionalidade que existe, você precisa fazer, você precisa não, você deveria fazer, eu recomendo que você faça sempre ao contrário. Entende primeiro o seu requisito. E testa o requisito. O que o seu código deve fazer? Não pergunta para o código o que ele tem que fazer. Porque isso vai dar errado. Você vai seguir sempre pelo caminho feliz. Depois o pessoal fala, mas eu sempre faço teste de viciado. E você faz teste de viciado porque você está olhando para o código. E o código vai te direcionar para o que é o caminho feliz, o certo ali do código. Sacou? Essa é a grande diferença. Então, foca em testar requisito. O que ele tem que fazer? O que o seu cliente precisa? É isso que importa. Testar código. Deixa para focar em testar código quando você já estiver proficiente em teste. Você já tiver a mãe. Agora já entendi. Já sei como faz. Aí você vai testar código. Porque na sua cabeça você vai ter o foco no entendimento do requisito. Fazer com que o código atenda a necessidade do seu cliente. É por isso que gera bug. Porque a gente programa de um jeito que a gente não está nem a isso que o cliente precisa daquilo ou não. E não estou falando que é porque eu preciso gravar no banco. Não, os casos que não aparecem no seu requisito geralmente são os que dão mais problema. Ah, mas quando não existe um registro X no banco, você não achar o cliente no banco, tem que retornar uma mensagem. O cliente não está cadastrado. Se você fura esse teste, ele vai chamar o banco lá, vai dar um not found lá no banco, vai retornar zero linhas. E vai dar pau no seu sistema. Você vai acessar lá index zero, ou first, ou sei lá o que, você vai tentar pegar lá. Não vem nada. Vem vazio. Ou tinha que preencher um campo lá, não preenche nada. Isso é bug. Mas isso acontece porque você não pensou em testar o requisito. Você pensou em testar código. No código não estava escrito que era para ver se retornou o registro ou não. Por isso seu teste vicia, seu teste não é bom. O seu código não é bom, ele gera bugs. Então, foca sempre em testar requisitos. Quando vier na sua mente fazer teste de unidade, fazer teste de unidade, testa requisito. Teste de código não existe. Você precisa testar o que seu cliente precisa. Se você está testando código, você está testando aquilo que você imagina que precisa. E não o que o seu cliente precisa. Tem uma grande diferença. Quando você estiver já com o teste na cabeça, vai ficar mais fácil. Vai ficar mais tranquilo e aí você vai conseguir, esse pensamento vai vir automaticamente. Aí você pode pensar sim, fazer teste de cobertura, fazer as coisas de um jeito um pouquinho diferente. De novo, masterize o básico. O básico do teste de testar requisito. Masterize o básico que aí todo o resto vem junto e vai ficar mais fácil. Masterize o básico que aí todo o controle e vai ficar mais fácil. Masterize o básico que aí todo o conteúdo éべado. Masterize o básico que aí todo o trabalho tem o controle. Masterize o básico do José do Illinois para o 好ico que aí todosaa அ avSmith. Masterização do poste doנו. Masterize o básico. Masterize o básico que aí todo o trabalho tem que fazer. Masterize o básico que aí todo mundo tá conjunto e vai ficar mais fácil. Cariça do começo. A CIDADE NO BRASIL